E aí galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar a Zarsa 223, amigo, isso mesmo, para muitos aí, a pior arma do jogo. Vou fazer uma caçada com ela aí, tentando pegar classe 3 e 4 aqui no mapa, pra ver qual é o desempenho dela, já que ela mata da classe 2 a 4. Pra maioria dos jogadores é considerada a pior arma do jogo, mas cada um tem um gosto diferente, né? Vamos testar ela pra ver qual é o desempenho dela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá essa força pra nós aí, tamo começando. E vamos ver, vamos ver qual é o desempenho dessa arma aí. Eu espero que seja de boa caçada, eu vou focar mais em classe 3 e 4, então eu vou caçar cabra de leque, javali e kudumenau, beleza? Galerinha, tô ouvindo um barulho por aqui, rapaz. Rapaz, eu não sei o que que é, se é cabra de leque, se é chacal. Tem que tapar aqui perto aqui, porque eu tava ouvindo barulho. Opa, tá aqui, quer acabar de leque. Vai nela mesmo, vamos testar a bichona. Tentar chegar mais perto aqui. Pegar uma posição melhor, porque tem uma rocha ali na frente, ali atrapalhando, rapaz. Rapaz, eu quebrar essa pedra aí e errar o bicho ainda, rapaz. Não existe nada mais aqui pro lado aqui, pra não espantar. Tentar uma posição melhor aqui, mano. Cadê o bicho? Eita, meu Deus, cadê esse bicho? Tá ali, tá ali, tá ali, tá aqui. Só um pouquinho pro lado aqui. Vamos pegar uma posição melhor aqui, aí garoto. Pega a bichona. Vamos ver se a bicha é boa mesmo. 75, ok, vamos. Eita. Pegou. Agora é ver quanto tempo vai demorar pra cair essa vida do bicho, né? Se é a 243, já tinha derrubado o bicho na hora, rapaz. Eu acho que até a Vasquez, 45, já tinha derrubado esse bicho aí, viu? Mas, esse é um gozo mais por aqui. Vamos atrás do bicho lá, vamos ver o que aconteceu. Rapaz, não tem mais nada aqui. Bora. Galerinha, chegando aqui pra pegar o bichinho, ó. Tá aqui a caba de leque. Pegou o pulmão e demorou, hein? Demorou pra derrubar o bicho, hein? Bora ver se a gente achar mais alguma coisa por aí. Galerinha, chegando aqui no posto avançado aqui. Rapaz do céu, cadê os bichos? Subi aqui em cima aqui, rapaz. Que eu sempre vou pra dar uma olhada aqui. Que esse território aqui é cheio de caba de leque, rapaz. E daqui tu tem uma visão melhor. Ver se a gente achou alguma coisa aqui. Ó, e tem aqui, ó. Opa, nível 4. Tem mais aqui. Nível 5, rapaz. Que que é isso? Meu irmão, será que é troll esse negócio aí? Rapaz do céu, hein? Olha isso, troféu. Não sei, não é, rapaz. Eita. Vou tentar me aproximar dele lá, rapaz. Galerinha, chegando aqui. Tentando me aproximar mais um pouquinho aqui, rapaz. Tem uma visão melhor aqui pra bater o bicho. Nível 5 aqui. Beleza. Rapaz, essa arma tem que funcionar, rapaz. Vamos lá, bichinha. Respira. Vixe, Maria. Será que pegou, rapaz? Esse negócio de não cair a vida do bicho é que lasca tudo, viu? Mas acho que pegou sim, bicho todo torto ali, ó. Cadê a mira? Isso. Aí, pegou, rapaz. Pegou. Vixe, Maria. Será que é troll, meu irmão? Nossa primeira acaba de leque? Não, não tá acreditando não, rapaz. Vamos lá ver esse bicho aí, rapaz. Meu irmão do céu. Nosso primeiro. Será que é nosso primeiro diamante, mano? Tô acreditando não, rapaz. Já peguei 5 troll já, rapaz. Pegar mais um é fácil, viu? É muito troll, rapaz. Muito troll. Chegando aqui. Tentar tirar umas fotos dele aqui. Vai que não é, né? Senta aí, Malabi. Isso, meu garoto. Tirar umas fotos aqui. Olha. Rapaz, nossa, acaba de leque. Tô achando o chifre muito pequeno, rapaz. Já peguei com chifre maior e deu ouro. É, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Pega aqui. Eita, é diamante, meu irmão. Nosso primeiro. Rapaz do céu. Olha, e com a pior arma do jogo ainda, hein? Meu irmão. Não tô acreditando nisso não, rapaz. Nosso primeiro, rapaz. Olha, nossa cabrinha de leque, Dima. Depois de uns 5 troll, veio ela, rapaz. Eita, meu Deus. Tá que nem está esse bicho. Meu irmão, que delícia isso, hein? Mais um Dima aí pra nós. Vamos embora lá, Malabi. Ver se acha mais alguma coisa, meu querido. Galerinha, chegando aqui, ó. Tá avistando umas cabas de leque, rapaz. Só que elas estão indo em direção pro mato ali, mano. Vai ficar difícil pra pegar esses bichos, hein? Com essa arma aqui, os bichos andando. Ixi Maria, aí vai ser lasqueira, hein? Mas vambora. Vamos tentar pegar aqui, ó. Pegar o nível 4 aqui, que é o melhorzinho deles. Ver se dá, né? Vamos lá. Vamos lá, animal. Espera. Vai, se concentra. Bora. Eita. Ixi Maria, agora o bicho corre. Eu não sei se pegou, se não pegou. Vim, pegou, meu irmão. Pegou, olha lá. Pegou. Rapaz do céu, hein? Pegou. Bora lá ver o que aconteceu com esse bicho aí, rapaz. Meu irmão. Galerinha, chegando aqui pra pegar o bicho, rapaz. Uns 500 metros depois que eu acertei ele. Rapaz, o bicho correu, viu? Na zéia daqui, ó. Pegou o pulmão ainda, hein? Mesmo assim, o bicho correu, hein, rapaz. Meu irmão do céu. A arma tem estabilidade. Dá pra sentir, mas... Os bichos correm muito ainda depois que acerta, rapaz. Galerinha, vim ver aqui no javali, rapaz. Como é que se sai essa arma aqui. Dá uma zoiada. Aquele nível 3 ali. Vamos ver como é que ela se sai. Vai. Vixe, Maria. Será que pegou, meu irmão? Olha a demora pra cair o negócio, rapaz. Olha lá. Ei. Ali, outra ali. Vê se conserta. Meu irmão. Caiu. Agora não sei se foi o primeiro tiro, o segundo. Rapaz do céu, hein? Bora lá ver o que aconteceu com esse bicho aí, rapaz. Tentar pegar ele lá. Vamos lá. Galerinha, chegando aqui pra pegar o porquinho, rapaz. Esse javali correu o bicho também, viu? Rapaz. Chega aqui. Olha. Rapaz, pegou o pulmão. Pegou o fígado, o intestino, o morroide. Pegou tudo e mesmo assim demorou pra cair o bicho, rapaz. Meu irmão do céu, hein? Bora lá ver se acha mais alguma coisa por aí. Galerinha. Avistei o javali, rapaz. Possível diamante aqui. Sei não, hein? Já fui trollado também com esse javali aí. Mas se trata de um nível 5, né, mano? Nível 5 é nível 5, né? Tentando me aproximar dele aqui, galerinha. Vou me agachar aqui. Tentar ir o mais próximo possível. Que tá difícil o ângulo pra pegar ele. Porque ele tá de costa, mano. Aí estourar uma roda dele. Eu perco o troféu, rapaz. Galerinha, tô tentando chegar o mais perto possível aqui, bicho. Mas eu não tô tendo a visão dele não, hein? Rapaz, cadê o bicho? Possível diamante aí, nível 5. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha esse bicho aí. Ficar se arrastando aqui até sei lá quando. E tentar pegar esse bicho, rapaz. Essa arma aqui não me dá muita confiança, não, rapaz. Ela é estável e tudo, mas... Meu irmão, os bichos demoram um ano pra cair, rapaz. Dá mó medo de não ter acertado. E o bicho se escondeu, hein? Rapaz, cadê o bicho? Eu marquei certo, rapaz. Ele tava aqui. Eu vi. Meu irmão. Vamos se arrastando aqui, rapaz. Até achar esse bicho. Porque é nível 5, tá louco? Rapaz, aqui, aqui. Rapaz, aqui. Meu irmão. Quase peguei no colo o bicho, rapaz. Olha só a distância que eu cheguei dele, meu irmão. O bicho tá na posição que ele tá também. O cara tá de lado. Se fosse tirar de lá, ia acertar a morroja dele, rapaz. Estourar o burico dele não ia matar. Vamos lá, vamos lá. Rapaz do céu, hein? Vai, levanta o pescocinho aí, rapaz. Levanta, levanta. Vai. Respira. Eita. Meu irmão, e agora, hein? Rapaz, será que foi? Meu irmão. Essa arma aqui te deixa nervoso, rapaz. Não dá pra saber se foi, se não foi. Rapaz do céu. Dá um pulo aqui pra ver, né? Como tava aqui do lado aqui. Ver se foi bom o tiro. Porque, meu Deus, rapaz. Tu fica nervoso. É muita tensão essa arma aqui, rapaz. Eita, deu bom, rapaz. Aí, deu bom. Tudo pra ser Jimmy, hein? Bora atrás do bicho, rapaz. Vamos lá. Cadê tu, Malabi? Bora lá, Malabi. Me leva até o bichano, rapaz. Bora. Vamos pegar nosso troféu lá, ver se é Jimmy. Meu irmão. Galerinha, chegando aqui, rapaz. Pra pegar. Esse aqui correu também, viu? Rapaz do céu, hein? Vamos dar uma zoiada aqui. Chegando aqui, tirar umas fotos. Rapaz, a posição que o bicho foi cair também, rapaz. Daí também não ajudou nada, viu? Olha, não dá nem pra enxergar o bicho direito, meu irmão. Muito mato aqui. Olha o jabalizinho. É grande o negócio desse aí, é? É grande, hein? Vamos ver aqui, vamos ver. Eita, mais um diamante, rapaz. Mais um. Com a pior arma do jogo. Eu não tô acreditando não, rapaz. Olha, já é o segundo diamante, rapaz. Meu irmão, quanta felicidade, rapaz. Dá pra crer nisso, não, bicho? Dá pra crer, não. Tá querendoizar esse bicho. Rapaz do céu, mais um. Olha. E dois que eu não tinha ainda, hein? Rapaz, que que é isso? Malabir, meu garotão. Bora lá, Malabir. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aí, rapaz. Quero abater mais bicho com essa arma. Vamos ver se ela é tão boa assim mesmo. Meu irmão. É uma tensão, bicho. O cardíaco não pode jogar com isso aqui não, viu, rapaz. Capaz de ter um infarto jogando com essa arma aqui. Galerinha, vamos ver se tem um bando de javali aqui, rapaz. Tentar chegar mais perto aqui. Ver se tem alguma coisa diferente aqui. De repente tem mais um nível 5 aqui. Fêmea. Tá, outra fêmea. Rapaz, não tem nada de bom, rapaz. Olha, fêmea. Fêmea. Eita lasqueira. Só tem fêmea, 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 fêmea. A cor desse bicho aqui tá estranho, rapaz. Tá diferente essa cor. Não tá não, gente. Olha lá, olha a impressão minha. Rapaz do céu. Eu não sei não, hein. Apesar que aquele ali da água ali também tá parecendo... Meu irmão... Meu irmão... Eu não sei, rapaz. Olha aí. Nível 3. Rapaz, eu vou arriscar naquele ali, viu, bicho. A cor dele eu tô achando ela muito estranha, rapaz. Olha lá. Tá com uma cor estranha esse bicho, rapaz. Nível 4 lá, nível 3. Mas a cor desse bicho aqui tá diferente, meu irmão. Tô achando muito estranho esse bicho. Rapaz do céu, hein. Vai nele mesmo, viu. Vou arriscar, rapaz. Tô achando a cor dele diferente. Daqui não tô conseguindo ver direito. Eita. Pegou, rapaz? Sei lá se pegou, meu irmão. Não tô conseguindo nem pôr mira nele, rapaz. Meu irmão... A cor dele é diferente das outras, rapaz. Não é possível. Não sei se a posição que ele tava, o sol, o reflexo... Mas parecia de outra cor. Bora lá. Bora lá ver o que é isso aí, rapaz. Galerinha, chegando aqui, rapaz. Bicho correu, hein. Meu irmão, como correu esse bicho, viu. Rapaz, eita, meu Deus. É branquinho, rapaz. Eu sabia, meu irmão, que o bicho era diferente, rapaz. Olha lá. Rapaz do céu. Não podia ser reflexo, meu irmão. Ia ser muito estranho. O bicho tava meio claro. Mas a posição que ele tava, não tinha como ver também. Olha só, meu irmão. Nosso albino. Eita, nosso javali albino. Olha só, rapaz. Que que é isso? E com a pior arma do jogo, rapaz. Ah, não tô crendo nisso, não, rapaz. Aí, três, hein. Três que eu não tinha ainda, hein. Olha, tá que danizar esse bicho. Rapaz do céu. Bora tentar cuscudo agora, pra ver o que que dá, né. Bora lá. Galerinha, chegando aqui, rapaz. Meu irmão, não tô enxergando nada, meu irmão. Olha. Que breu. Rapaz, aí. Tem um aqui. Uma fêmea. Pode encosta, mano. Aí lasca tudo. Tem que me... Ixi, Maria. Tem que jogar lá pro canto, pra tentar pegar esse bicho. Rapaz, vamos lá. Tentar chegar a margem da água ali, pra ver se pega uma posição melhor esse bicho aí, rapaz. Porque tá difícil aqui, hein. Esses bichos aí não tão ajudando hoje não, hein. Tudo de costa, rapaz. Meu irmão. Dois diamantes e um albino, rapaz. Aí. Não tinha nenhum dos três ainda, hein. Rapaz, e com a pior arma do jogo. Essas coisas aparecem logo na hora que você tá testando, rapaz. É, parece mentira, viu. Rapaz, do céu. Tentar a posição aqui, mas tá difícil, viu, rapaz. Meu irmão. Ô bichinho que não me ajuda, viu. Vamos ver aqui. Cadê? Tentar jogar um pouquinho mais pro lado. Mais pro lado. Vamos. Tentar pegar pelo menos a lateral do pulmão dele, né, rapaz. Ah, mas já não é boa. Se tentar numa posição que não dê ângulo, lascou tudo. Bora lá. Vixi, a maria pegou. Eis a questão. Pegar, pegou, rapaz. Olha lá. Agora é esperar um ano pro bicho cair. Ir lá e recolher ele. Rapaz, que demora. Só podia melhorar isso nela, né, rapaz. Deixar um pouquinho mais de poder. E polímero, hein. Rapaz, rapaz. Galerinha, chegando aqui pra pegar o bicho, rapaz. Uns 900 metros depois. Olha. Rapaz do céu, hein. Quase que eu erro ainda, ó. Rapaz. Correu o bicho, hein. Galerinha, chegando aqui. Avistei. Um pouco longe, rapaz. Um escudo. Tentar pegar aquele nível 2 ali. Pelo jeito é o melhorzinho dos dois. Então, vamos ver de merra. Rapaz, que eu não tô enxergando é nada, rapaz. Meu irmão. Vamos lá, respira. Maria, pegou, hein. E esse aqui, vambora. Eita, cara. Eixe, Maria. Eu tô enxergando é nada, rapaz. Eu tô atirando. Galerinha, chegando aqui pra pegar o Kuda. Nível 2, vamos ver. Rapaz do céu, aí. Estourei o bicho e mesmo assim, um ano pra correr o bicho ainda, hein. Correu muito, rapaz. Muito. Galerinha, dando umas olhadas por aqui, rapaz. Pra ver se eu acho mais alguma coisa, velho. Tá difícil, hein. Rapaz, cadê os bichos? Olha, tem um aqui, ó. Olha. Nível 4. Meu irmão, vai daqui mesmo, hein. Vai daqui mesmo. Só que esse aí eu vou deixar a marcação, galera. Pra vocês verem aí se vale a pena ou não, hein. Essa arma. Vamos lá. Vai. Vixe, Maria. Foi ou não foi, hein? Eita, agora, hein. Eis a questão, rapaz. Vai saber se acertou, se não acertou. Vamos lá, dá uma olhada, rapaz. Galerinha, chegando aqui, vai pegar o bicho, rapaz, ó. Rapaz, esse correu muito, rapaz. Olha lá. Nível 4, ouro, pulmão, quase pega o coração. E mesmo assim, correu muito, rapaz. Muito. Meu irmão. Olha lá. 290 metros, rapaz. É isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Da arma. É uma arma boa. Pra quem tem cachorro. Até que vale a pena devido a essa habilidade dela. Mas é aquilo, rapaz. Ela demora muito pra cair a vida do animal. Dependendo do level do animal aí, pega mais ainda. Mas é uma arma muito boa, viu aí. Consegui pegar dois diamantes e um pele muito rara, cara. Que eu não tinha ainda. Beleza? Aconselho vocês aí. Agora, se gostou mesmo do vídeo, cara. Dá essa força pra nós aí. Curte o vídeo. Compartilha. Se inscreva no canal. Desde já o nosso muito obrigado aí. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.